Muito bem pessoal, falando para vocês aqui nesse segundo vídeo sobre dicas para a prova do concurso do Banco do Brasil na redação. Estou falando aqui de quatro temas que na minha opinião devem cair, é claro que pode ser outra coisa, além dessas que eu vou citar, mas vale a pena ir, mesmo eu tenho algumas dicas para você no vídeo 1, 2, 3 e 4, sobre principalmente como fazer uma boa redação. Uma dica muito importante é a nova correção ortográfica da língua portuguesa, se você ainda não está por dentro é bom dedicar horas de estudo sobre isso. Um macete importante é a letra Q, a letra C e a palavra fim, QC fim. Quando você começar a escrever, você vai lembrar do QC fim. O Q, você vai começar com a introdução sobre o tema, dizendo o que é, essas coisas. Como você vai desenvolver a sua redação, falando o que eles fazem, o que está acontecendo. E, por fim, a conclusão da sua redação. Por exemplo, se cair sobre o Afeganistão, talvez solicite para você falar sobre o Talibã, ou sobre o país do Afeganistão, que é onde está acontecendo lá essas atrocidades com o ser humano daquele país. Então, se, por exemplo, o tema for Afeganistão, você pode dizer que, na introdução, é um país que fica localizado no centro da Ásia e que faz fronteira, inclusive, com a China, que pode ser um dos seus aliados, numa possível intervenção mundial. No como, falamos do que, né? Agora, o como você poderia desenvolver a sua redação, dizendo da capital, Cabu, que foi tomada pelos talibãs no último dia 15 de agosto. E, no Afeganistão, também tem uma reserva trilionária em dólares de minério. Então, o subsolo do Afeganistão tem reservas riquíssimas, cerca de mais de 3 trilhões de dólares, a última avaliação que foi feita. Tudo isso em minério. E, na conclusão, você terminaria dizendo, na sua opinião, como ficará esse país nos próximos meses aí. Ok? Clica no sininho, se inscreva no canal e não se esqueça, depois da sua redação, volte aqui no vídeo e comente como é que você foi, sobre o que foi a redação, ok? Compartilhe aqui com a gente. E, se for classificado, volte aqui e diga quando é que você for convocado, beleza? Um abraço, boa sorte!